Hoje, com o querido psicólogo clínico Fred Matos, pra falar de bullying, a palavra já é assustadora. Mas vamos entrar com tudo no nosso assunto, que a gente citou aí aquela coisa que parece besteira, parece frescura, parece bobeira. Ai, tudo passa quando a gente, ah, é só nessa fase aí de adolescência. O negócio não é esse não. Me conta, o que que hoje, porque eu acho que nós estamos numa sociedade assim com uma série de conflitos, certo? E os pais preocupados com essa geração dos filhos, que sofrem o bullying, essa geração que não sabe sair dessa bolha, que daí, estou sofrendo, então vou mudar de grupo, então vou fugir, vou pra outra cidade, vou pro outro país, pra conseguir me livrar disso tudo. O que que hoje está acontecendo que o bullying tem se manifestado em toda e qualquer brecha, vamos dizer assim? Nas mídias sociais, no ambiente de trabalho, nas escolas, enfim, nas faculdades, em todo lugar. É, o bullying, como todas as pessoas acabam falando, sempre existiu, mas ele era naturalizado. Então as crianças se agrediam, elas se ofendiam, elas se batiam. A gente vai ver filmes da década de 70, 70, 80, temas de adolescente, eles estão sempre, em alguma medida, trocando fapa. Tá. Só que era naturalizado, era aquela ideia de que, ah, você tem que aguentar, você tem que sobreviver. Era uma coisa que ninguém falava como um problema social. Tá. Lógico, hoje o mundo é mais competitivo, a globalização, a internet, as informações sobre violência, parece que tudo fica mais gritante. Então a sensação que as pessoas têm é de que a violência está mais em voga. Na verdade, o mundo sempre foi meio violento, só que agora a gente tem mais essa sensação... Mais próxima. Mais próxima. E a agressividade também parece ser naturalizada, e essa competitividade, e aí começa em casa, porque os pais querem uma alta performance dos filhos, eles já querem preparar os filhos para o mercado de trabalho, então eles ficam criando essas rixas, às vezes até entre irmãos, primo, então fala assim, ah, você tem que estudar que nem seu primo, não é um jeito de competição, um pega a birra do outro, e aí já começa aquele clima. Eles vão para a escola, eles começam a fazer esse teste de força. Lógico, existem aqueles que têm uma capacidade de persuasão mais intelectual, outros pela força física, outros pelo carisma, outros pela beleza, e outros que não foram muito preparados socialmente para poder lidar com os pares deles. Esses acabam caindo no grupo daqueles que sofrem bullying. Entendi. Só que, olha que legal que está aqui na nossa tela, e a gente vai colocar individualmente esta cadeia que eu comentei antes do break com vocês. Bom, vamos entender. Número 1. Número 1 é o agressor, certo? É aquela pessoa que pratica o bullying com o número 2. Está ali, estão vendo? E é importante dizer que o agressor, ele vem de um contexto agressivo. Nenhum agressor surge do nada. Então, ele tem um contexto agressivo, provavelmente uma família ou autoritária, onde existe uma agressividade verbal ou física que está mais ou menos implícita no contexto, porque aquilo está naturalizado para ele. Ele acha que é normal agredir, porque aquilo faz parte em alguma medida do cotidiano. Então, quando os pais veem o filho praticando bullying, é muito comum eles ficarem meio surpresos, porque eles também acham aquilo normal. Se aquilo está dentro do contexto da família deles, quando eles veem, ah, meu filho só está se impondo, ele só está fazendo o que tem que fazer. Entendi. A interpretação que ele tem do bullying é de outra. E aí ele acaba se tornando um reforçador, sem perceber, desse bullying que o filho pratica. Só que, o agressor se considera um líder. Você já me conta o porquê de tudo isso. Porque, afinal, a pessoa está ali, de certa forma, ela se acha melhor do que outra. Está ganhando o jogo. Em alguma coisa, certo? Sim. Deixei uma pergunta para você importante. Primeira característica do agressor, que já tenha, então, um histórico de agressividade numa relação familiar, num crescido, né? Com esse tipo de... Tensão. Não de educação, mas de tensão, né? De um envolvimento num universo um pouco mais acrescido. Ok. Como é que a gente interpreta a liderança desse agressor? Porque, embora ele se considere um líder e, aparentemente, a gente olha ali, parece que está mandando em alguma coisa, até está com a mãozinha levantada. Ele é um líder? Porque, que líder é esse? Que porcaria de líder é esse, não é verdade? Para que a gente quer um líder assim? Mas é um líder que, quando você está na adolescência, quem está por perto dele, se sente protegido. Então, tem um misto de vaidade, um misto de medo. É melhor estar do lado dele do que contra ele. Porque, se ele invocar comigo, eu sou a próxima vítima. Então, normalmente, esses braços direitos, vamos dizer assim, do líder, eles têm uma admiração e medo. Tá. Que é até uma reprodução de um modelo que, às vezes, eles têm de casa. As crianças não têm admiração e um pouco de medo dos pais? Sim. Eles chegam na escola, vê alguém que é mais forte, vê alguém que fala melhor, que se impõe em cima dos outros, que é melhor nos esportes, que é uma coisa que é valorizada entre eles, pronto. Aí, eles meio que vão tentando ficar do lado. Tá. E aí, tem dois elementos, né? Um, que é o passivo agressivo. Então, quer dizer, quando o outro tá batendo, ele começa a comemorar, segura pro outro bater, bate também junto, ele dá aqueles petelecos. É aquele movimento de bando, né? Que é o três ali. Que ele está ali defendendo o agressor, amigo do que pratica bullying, apoiador. Ele é um apoiador. Aí, tem do outro lado também, alguém que tenta defender. Sim. O que tá sofrendo. É aquele que falou, não. Que, às vezes, se o agredido tem sorte, é o irmão mais velho, é o que tá na... Ah... É o que, de repente, fala, isso daqui é injusto. É um pai ou uma mãe. Um pai ou uma mãe. Aquele que vai intervir aqui, naquela dinâmica do bullying, pra poder interromper aquele processo. Só que, vamos ser assim, bem no foco, e o que eu acho que hoje tá acontecendo muito, é um negócio grave, é o bullying na internet e nas redes sociais. Vamos ouvir o depoimento dessas meninas e daí, na volta, a gente vai analisar. O que que a gente deve fazer, se você é mãe, se você vê o filho passando nessa situação, ou se você que tá assistindo a gente tá sofrendo bullying, o que fazer? Será que tem que se fingir de morto ali? Ah, não tá acontecendo nada? Não sei. Olha lá. Eu não lembro exatamente como que começou, mas as coisas começaram meio que naturalmente, assim. Como eu usava óculos, né, porque eu tô num momento com o leite de contato, eu ouvia muito que eu era quatro olhos. Eu tinha uma amiga, né, meu grupo de amigas na época, que ela era um pouco menor que eu. E aí, ela me chamou de quatro olhos e eu chamei ela de baixinha. Por que aquela coisa, aquele insulto de criança, assim, a primeira coisa que você olha na pessoa de diferente, você vai lá e fala. E aí, no dia seguinte, eu cheguei, encontrei esse meu grupo de amigas, ela, essa menina ainda não tinha chegado, eu dei oi pra ela e tudo mais, elas falaram, olha, como a fulaninha, não vou falar o nome dela, mas como a fulaninha, ela ainda não chegou, a gente não pode ficar com você, porque você chamou a montanha lá de baixinha, ela ficou muito chateada e se ela chegar e ela vir a gente falando com você, ela não vai falar com a gente, então a gente tem que ir embora. E elas foram. Tempos depois, anos depois, uma dessas meninas que eu considerava minha amiga, na época do Orkut, né, de redes sociais, assim, tava vindo às comunidades e quando eu bato o olho, assim, é minha foto de perfil na comunidade e o nome da comunidade era Odiamos a Dora Gílio. Eu entrei na comunidade e era, tinha quatro, cinco pessoas participando e a descrição era, comunidade para todos que odeiam a Dora Gílio. E eu lembro que eu fiquei chocada, assim, acho que eu fiquei lendo e relendo aquela frase porque eu achei que eu tinha lido alguma coisa errada. Isso foi um cyberbullying e foi, acho que, um dos pontos que eu li, eu falei, gente, mas elas não são minhas amigas, sabe? E eu me senti meio perdida, eles têm amigas, assim. Um dia eu saí da sala e eu não achava minha mochila. E eu lembro que o choro foi começando a subir, assim, que eu falei, gente, cadê minha mochila, cadê minha mochila? E esse menino que ficava, cala a boca, Dora, fica quieta, Dora, para de falar, eu lembro que, eu não sei o que aconteceu, eu só lembro que eu olhei uma hora pra ele e falei, meu, para de falar isso. E quando eu fui indo pra escada, né, pra gente subir pra ir pras aulas, pras salas, eu lembro que tinha o lixo, ele tava vazio, mas tinha o lixo, e minha mochila tava dentro. Parte de como eu sou hoje, assim, de não ter deixado o bullying me impactar de uma maneira extremamente forte, assim, foi ter esse acompanhamento psicológico, porque acho que ajuda muito, assim. Acho que os pais ajudam muito, psicólogo ajuda muito, e os amigos também, acho que a amiga é essencial. Eu sofri bullying durante a minha final da infância e pré-adolescência, e isso me marcou muito, isso destruiu a minha autoestima, destruiu grandes concepções que eu tinha, pessoas que eu pensava que eram amigos, na verdade, eram apenas pessoas sádicas, mas criança não tem noção disso, e a chave pra gente mudar isso é realmente trabalhar na educação, pras pessoas perceberem que o que você fala afeta, sim, o outro, e pode afetar muito mais do que você pensa. Não é porque é algo que não te afeta pessoalmente que não afeta o outro. Eu tive, passei por umas poucas e boas, um quase suicídio aí, mas, eu não sei, eu evoluí muito como pessoa, a ponto de pregar a saúde mental e ser gentil acima de tudo com as outras pessoas. Às vezes você não tem consciência disso, mas você tem que parar pra pensar que tudo que você faz pode afetar o outro, sim, e não é porque pra você não é nada demais que pro outro também não vai ser. Minha experiência com bullying começou quando eu ainda era criança, e saí de São Paulo pra ir pra uma cidade do interior. Chegando lá, eu não fui bem recebida pelas crianças que estudavam na escola, fui excluída, fui ridicularizada, desde o começo, pelo meu cabelo, minhas roupas, meu óculos, porque eu era nerd. Essas piadinhas se davam em diversas formas, desde bilhetinhos que as pessoas escreviam e passavam pra sala toda, cochiche, risadinha, e também nas redes sociais. Na época, eu passei a ser uma criança muito calada, eu era super comunicativa antes, chegava em casa chorando, não queria voltar pra escola no dia seguinte, os meus pais perceberam isso, foram procurar a direção que se posicionou na época, foram procurar ajuda profissional, e tudo isso foi muito importante pra eu superar. Apesar de que quem sofre bullying nunca supera 100%, ainda carrego marcas, problemas com autoestima, e muito medo de me relacionar com as pessoas, de confiar nas pessoas, apesar de fazer amigos com facilidade, tenho medo de confiar, de me entregar em qualquer tipo de relação, então isso é bem complicado, assim. Por isso que a gente tem que discutir o bullying, e se eu não tivesse falado sobre isso, eu não sei nunca se eu teria começado a lidar com o problema, porque sozinho ninguém consegue passar por isso. Forte, hein? Arrepiou aí, meninas, os depoimentos. Já vamos contar, já vamos entender. Elas estão aí em fases, estiveram em fases parecidas nesses depoimentos, mas tem muita gente numa fase adulta que está passando por isso. Bom, vamos discutir um pouquinho a respeito desses depoimentos que a gente deixou aqui, porque dá uma arrepiada, é um negócio que marca a vida da pessoa, não tem jeito. E viu como elas falaram que elas conseguiram sobreviver quando elas tiveram apoio. E isso é uma coisa super importante, porque as pessoas que são vítimas de bullying, normalmente, elas às vezes vêm de lares, muitos superprotetores, que criaram os filhos meio que para ficar ali no ninho de casa, onde eles se comunicam só por olhar, não falam muito, a criança, o adolescente ou a criança só pede com o olhar, então chega na escola, tem que conversar, tem que se posicionar, tem que se impor, aí não acontece isso. Então, os adolescentes, quando eles estão passando por esse tipo de coisa, para eles chegarem para os pais e falarem, eu estou sofrendo bullying, é muito difícil, porque eles estão humilhados, eles não têm aquela habilidade de se comunicar, eles acham que os pais, de repente, vão ter uma intervenção dura, ou, de repente, eles vão para cima da escola. Claro. Tomar alguma postura, né? Mas deve tomar postura? Deve tomar postura. Os pais precisam intervir nesse caso, primeiro, conversando com a criança, com o adolescente, né? E alinhando com eles uma ação. Porque, às vezes, o adolescente, ele não quer ser exposto imediatamente. Então, os pais, eles vão se aproximar da escola, vão entender o que está acontecendo, qual é a postura dos diretores, o que eles pensam sobre o assunto. Porque é difícil se defender num caso desse. Sim, sim. Só que aí, a gente está falando de escola e tudo mais, mas se já numa fase adulta, por exemplo, falando de internet. Eu sofro bullying, né? Eu sofro alguns bullying. Outro dia, me chamaram de caveira. Eu achei super interessante. Só que aí, deixa eu entrar até nesse assunto, aproveitando, tem um monte de hater na internet, que eu tenho, a pessoa que está assistindo tem, a outra apresentadora tem, a cantora, qual X, tem. Enfim, pessoas que estão expostas, que se colocaram ali em rede social. E aí, tem um detalhe. Você tem a opção de não responder nada, tem a opção de apagar, tem a opção. Aí, cada vez, eu tomo uma atitude. E é isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer? É isso que tem que fazer. Essa última, deixa eu te contar. Eu escrevi pra ela assim. Ah, obrigada. Tipo, eu adoro ser caveirinha. Estou super feliz com a minha caveirinha. Mas eu adoro também processar pessoas que gostam de praticar bullying na internet. Isso. Porque agora tem lei. Sim, sim. Então, uma hora você avisa, outra hora você bloqueia, outra hora você é mal criado de volta, porque às vezes você está exercendo o seu poder de diálogo com aquela situação. Porque o hater, ele não está disposto a abrir o coração dele e falar, tá bom, vem cá, sou seu amigo. Vamos, vem cá, vamos conversar. Às vezes isso acontece, mas não é tão comum. Mas a lei é uma coisa que é possível ser feita. Então, procurar uma delegacia, porque eles vão entrar com uma ação de crimes virtuais, que já existe hoje em dia, e registrar, né? Sim, tem que printar, né, gente? Gente, óbvio que eu printei tudo. A pessoa tentou tirar o perfil e tal, mas depois que ficou lá uma vez, eles rastreiam. Exatamente. Então, fazer esse tipo de ação... Processem. Porque normalmente, no seu caso, eles não vão bater aqui na gazeta para poder jogar sua mochila no lixo. Sim, sim. Mas normalmente o bullying virtual, nessa questão de escola, vira um bullying real. Então, esse é o problema. Começa, talvez, no virtual e depois... Fizeram uma comunidade, cada um sei o que lá, e de repente era normal todo mundo zoar aquela menina. Entendi. E aí o bullying vai virando real, e o real vai impactando ela, porque ela vai se sentindo isolada, ela vai sendo excluída. Ninguém quer se envolver com a pessoa que só está sofrendo o bullying, porque senão vai entrar na mesma... Vai ser vítima do mesmo jeito. Mas para ela, assim, para a gente fechar e para ela vencer esse bullying, o que ela faz? Ela precisa começar a enfrentar um pouco e buscar os aliados. Aqueles que estão calados, mas que estão do lado dela. E deixa a pessoa falar, se deixa, se... Tem que ter um espírito, tem que ter frieza naquela hora, porque quanto mais você entrar na dança, mais eles vão intensificar o ritmo da agressão. Então, ir procurar professores, procurar os pais, se aliar com outros amigos e se blindar daquele tipo de situação, para não deixar eles invadirem mais do que eles já invadem. Bullying é crime? Bullying é crime. Se é crime? Os pais de quem pratica o crime também respondem. Então, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Eu acho legal a gente deixar esse recado, porque isso muda a vida das pessoas. Você viu? Uma falou quase suicídio, gente. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, assim, cortando o mal pela raiz ali, já no comecinho, pá! certamente o resultado vai ser melhor, né? Tenho que agradecer sempre, queridíssimo psicólogo clínico, Fred Matos. Agradecer aí as nossas sonoras, Dora, Gílio, estudante, Giovana Bronze, jornalista, e Rafaela Budi, que também é estudante. Obrigada, meninas, pela coragem de expor as histórias. Tenho certeza que vocês são vitoriosas e que estão muito melhores do que essa época que vocês contaram. Valeu por aprender mais. E quem quiser entrar em contato com o queridíssimo Fred Matos, vai no Insta, arroba, Fred Matos, tudo junto, T, dois T's, tá? Fred, mudo o D, Matos com dois T's. E o site sobreavida.com.br, sobreavida.com.br. Obrigada, querido. Obrigado. Vamos para! Vamos atrás da lei. Ela existe para isso? Obrigada, viu?